Esse fenômeno é chamado de vórtice ciclônico de altos níveis. Ele é responsável pela ocorrência de chuvadas aqui na região nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro. E agora em março ele também produz essas chuvas nos últimos dias. Mas é bom lembrar que esse tipo de fenômeno só produz chuvada. A tendência esse ano é chover pouco, as chuvas são irregulares, muito abaixo da média, 50%, 70% abaixo da média. E será um ano ruim para a agricultura e também ruim, como eu já frisei desde o começo de janeiro, ruim também para os mananciais de água do estado. Então, agora a tendência nos próximos dias é de não termos chuva. Por quê? Um ramo descendente desse sistema, ou seja, não digamos assim, não um ramo descendente, mas o núcleo desse sistema está atuando sobre o estado da Paraíba, produzindo subsidência de ar que vai inibir o que está inibindo a formação de nuvens de chuva aqui na região. É tanto que para o sertão, especificamente nós estamos no alto sertão, para o sertão as chuvas estão bem escassas, Cariri também. Aqui em Sousa, a última chuva, Sousa até agora vai com 166 milímetros esse ano. Cajazeiras vai com 198. Na última quarta-feira choveu 47,5 milímetros em Sousa, em São Gonçalo choveu apenas 6 milímetros. Você vê bem perto de Sousa e não choveu quase nada. Então você vê como as chuvas são isoladas e irregulares esse ano. Então a tendência é ruim para chuva esse ano. Deve chover em Sousa, dentro do período de fevereiro a maio, entre, na minha previsão, entre 240 e 400 milímetros. Em Cajazeiras deve chover entre 270 e 450 milímetros. Lembrando que a média de chuvas anual para Sousa é 800 milímetros. Na minha previsão deve chover entre 240 e 400. Em Cajazeiras a média é 900, aproximadamente. Deve chover entre 270 e 450 milímetros apenas esse ano. Quer dizer, um ano fraco de inverno nós teremos pela frente. Infelizmente, é essa notícia que a gente tem que passar para a população. Uma boa alternativa aqui para a região também, conforme eu frisei, é a construção de poços de alta profundidade, que vão realmente desafogar essa situação difícil que a população se encontra, é que a cidade de Sousa se encontra com 65 mil habitantes. O açude de São Gonçalo atualmente tem apenas 25% de sua capacidade, está apenas um quarto de sua capacidade. São Gonçalo estava com 24%, 24,4%. Depois das chuvas, agora São Gonçalo está com 25,2% aproximadamente. Quer dizer, ganhou pouca coisa. O armazenamento de chuvas, conforme eu venho frisando em janeiro, esse ano, é pequeno. As chuvas não são suficientes para provocar grande armazenamento de águas reservatórias, considerando-se principalmente que a gente vem de um ano já seco em 2012, e a tendência de 2013 é ser seco também, porque o açude de São Gonçalo pode secar daqui para dezembro. Porque, na verdade, São Gonçalo atualmente tem 25% de sua capacidade. Se você considerar que desses 25%, 10% é água que não pode ser consumida, porque é de origem de esgoto e que também é misturada com lama, então, na verdade, São Gonçalo tem 15% apenas de sua capacidade. Porque os outros 10% da água dificilmente dá para ser retirada e dá para ser aproveitada, porque é lama misturada com dejetos. E nós sabemos que os esgotos de Marisópolis, eles estão desaguando, e passou isso no JPB hoje, dentro do açude de São Gonçalo, que é um absurdo. O recado que eu dei para os amigos agricultores é que, diante de todas as dificuldades e da falta de incentivo, eles não plantassem esse ano. Você só deve plantar esse ano se tiver condições de irrigar. E a gente vem de uma seca forte em 2012, então ninguém tem condição de irrigar. E por que não plantar esse ano? Porque nós não teremos inverno regular. Nós teremos apenas chuvadas, como aconteceu agora em março, como aconteceu em fevereiro, como aconteceu em janeiro. Um ano irregular como esse, de pouca chuva, é péssimo para a agricultura. E por que isso? Porque o Oceano Atlântico Sul, na altura da costa do Nordeste, não esquentou. Quando ele não esquenta, o ano é de seca forte aqui na região. Não chove bem aqui na região. O saldo disso é o quê? Uma seca forte, que é ruim. Para os mananciais e ruim para a prática da agricultura na região. E também para a pastagem. É bom dizer que as pastagens desse ano não serão boas por conta da irregularidade e escassez das chuvas.